Você provavelmente já ouviu falar na expressão Business Intelligence, ou simplesmente BI. Mas o que é BI? Hoje existem várias definições, mas para colocar de maneira simples, BI é entregar informações relevantes e confiáveis para as pessoas certas no momento certo, com o objetivo de aprimorar a tomada de decisão, fazendo isso mais rapidamente e com mais assertividade. E é exatamente isso que a ferramenta Governa BI faz. Te dá o poder de tomar decisões baseadas em informações inteligentes em tempo real. O Governa BI interage com todos os sistemas do município, captura informações estratégicas de cada um e as apresenta de maneira simples e analítica. Através de dashboards e relatórios gerenciais, Os usuários acompanham rapidamente todas as informações e podem recebê-las periodicamente de acordo com sua necessidade. Faça o acompanhamento de metas e resultados de forma ágil e dinâmica. Tenha acesso rápido a indicadores e relatórios, mesmo estando longe da sua mesa. Graças ao aplicativo móvel, você visualiza todas as informações em seu smartphone ou tablet. Acesse todos os dados e cruze informações que você precisa rapidamente. Sem a necessidade de solicitar relatórios e informações a outras pessoas. Isso é BI. Isso é Governa BI. Sistemas integrados para gestão pública é com a Governa. Acesse www.governa.com.br Acesse www.governa.com.br